Nosso primeiro dia de passeio com a Isabela e a Isadora com a Vivi e a Lívia foi muito legal. Começamos pelo Atomium. Bom, acho que todo mundo conhece o Atomium, não é mesmo? Olha, gente. Estou sentindo um bichinho no meu pescoço. Eu também. Eu vou tirar foto. Que legal. Nossa, não parece grande desse tamanho nunca em foto. No Google não é assim, não. Foi. Um cara. Um cara. Um cara. Um cara e sorpreendente do Adonium. O quê? Deu, não. Ele não é para a maneira mais. Ele é o primeiro passo. Não algo muito menos. Ok? Inc�. Deu, agora, deixa eu. É aquilo que ele tem que ser. É isso aqui. É isso aqui. Autógrafo de TV. É isso aí. Cadê o menino? Ficou pra trás. Ficou? Olha ali, ó. Sorria. Eu também? Tava parecendo as duas. Não, pera, deixa eu ver o meu papo. Ficou ótimo. Vocês já viram aqueles... No Brasil tá com uma moda nova de usar um colarzinho com uma flor do ar? Não viram? É verdade. Tá parecendo, né? Tá. Um choque, eu perdiçoe. Essa é uma história. Aí eu achei uma bonitinha da Keno. Aí eu perguntei o cara, ele falou que não tinha mais. E eu ia humilhar. Essa tá muito tecnóloga. A gente vai ser as apresentadoras. O Michael é o filmmaker. É. A gente vai apresentar, entendeu? Boa ideia. Oi, seguimores. A gente tá num átomo gigante. Na verdade, são vários átomos. Não, é um choque. Constitua moleco. É um moleco. É mesmo. É mesmo. Eu falei essa uma última. Mediciners. Mas dentro do átomo não tem elétrons. Tem museu. O que não faz muito sentido. Mas dizem que é legal. Muito legal. E tá cheio de pessoas aqui. Tá cheio de pessoas. A expulsão foi melhor. A molécula de aço. De alumínio. Alumínio? Não. O nome... É de aço. Porque é ferro. Uma molécula de ferro. Ah. Porque a Bélgica exporta ferro. O que mais você aprendeu? Eu acho que esgotou. O meu conteúdo. Deixa eu ver o que mais eu aprendi. O nome é atomo. Que o nome é atomo. É. E alumínio. É isso. Eu sabia essa, viu? Atome. Um átomo. É. Eu queria falar uma coisa. O filmmaker. Tá frio aqui. O Marco falou que era verão europeu. Ainda bem que eu não escutei nem ele. Quase o Marco fez de maria. Tá muito perto. Ah, tá bom. Ah, tá. Eu não tô acostumada com essa tecnologia. Eu vou fingir costume. Vou fingir costume. Você tá andando igual os cachorros daqui. que linda. Que linda. Que linda. Que bonitinho. E aí? Achei. Tchau, tchau Tchau, tchau Esse é o Parque Cinquentenário. Ele foi inaugurado em 1880 para as comemorações do 50º aniversário da Independência da Bélgica. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Estamos já no segundo dia de passeio e o retardado do Michael esqueceu de ligar o microfone. Visitamos dois castelos maravilhosos. A CIDADE NO BRASIL 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 A LACEMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É DIREITO DUPLO Uma porta de madeira É bem no século 19 Bem rústico Eu gosto dessas coisas Olha que coisa mais exótica Essa aqui é Maria Antonieta e a esfinge ao mesmo tempo Toda casa tem leão A gente não gosta muito de leão Então a gente optou por colocar um leão com cabeça de mulher Porque é mais diferente A gente não é parecido com ninguém Eu tentei segurar a risada, eu juro Como é que tá sua viagem até agora? Tá incrível O que que você fez até agora? A gente parlou de francês Muito bem Que mais? Visitamos castelos Fizemos o Maiko ficar doido Com soco, soco, bate, bate Que mais? Isadora, o que mais a gente fez? A gente visitou a Grand Place Achei muito humilde Muito modesto A gente comprou um pirulite A gente comprou um pirulite A gente comprou um pirulite Ai, a minha mãe vai ver isso, né? Que coisa A gente também foi na fábrica de chocolate Eu comi uns 25 chocolates A gente comeu também na Grand Place Muito gostoso Uma comida grega É O que mais? Tem que? É fora da cidade? É Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? A gente vai acampar Eles vão levar a gente pra aquela laborato slava Você lembra do filme? E deixar a gente lá E expulsar do carro Deixa eu pensar Essa é a nossa Euro 3 O que você acha que vai ser? Qual que é o dress code mesmo? Ah, depende do dia É frio Tá, mas Precisa de biquini? Pra gente tá frio Não precisa de biquini Eu tenho certeza No Brasil que a gente não vai Então, tá E é mais chique ou mais simples? Se bem que dois dias dá pra pegar um avião É um avião Casual, assim É Entendi Mas casual, tipo assim A gente vai andar muito Tem que ir de tênis Tem que ir de tênis Ah Ai, deixa eu pensar E tem uma festa também Que festa é essa? Ah, surpresa Eu vou levar minha mala Mas a festa é chique Vou levar a mala inteira Tem? Eu lasco Tem que Tem que Mas a mala de mão é pequena Mala de mão é suficiente Senão vou levar a mala de mão também Ok Eu tô com medo Tu vai lá Tu vai adiar ele Ah, é muito distante Tu vai adiar tudo Mas duas semanas Vai lá Eles vão falar agora Luxemburgo Espera Oi Luxemburgo Eu fiquei com medo agora Como? Você vai falar agora? Você vai falar agora? Entre os dois Entre os dois Ah, não Três fortes Três fortes Três fortes Tu dê Tu dê Tu conhece a cidade Onde nós vamos Dois fortes Dois fortes Onde nós vamos Dois fortes Dois fortes Meu Deus Meu Deus Eu tô com medo É chique Meu Deus É sério isso? Gente Eu tava achando que era uma fazendinha Com castelo Muito tempo atrás Que chique Por isso que tem rato Ai, tem rato Não Mas a gente tem que saber Se a gente Olha pra cima A torre Não olhe pra baixo Ai, é meu shopping Eu tô tremendo Ai, gente Estrela eu também não tenho roupa pra esse evento, vamos no shopping mãe manda mais euros, por favor, por favor, Paris é muito cara como é que chama aquela rua? Champs-Elysées, eu vou andar lá e como é que a gente faz consensor de pobre? vai pintar tudo Champs-Elysées, eu vou andar lá Vivi, eu conselho a chanson que tu vai chanter à Paris Champs-Elysées, Champs-Elysées Oh, Champs-Elysées O soleil, sous la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez Champs-Elysées